O concurso do município de Sousa foi objeto de um termo de ajustamento de conduta celebrado no último dia 18 de dezembro entre o Ministério Público e a Prefeitura Municipal de Sousa. Nesse termo de ajustamento de conduta, a Prefeitura reconheceu todas as ilegalidades que o Ministério Público apontou desde antes da judicialização, ou seja, no âmbito do nosso procedimento administrativo e ilegalidades extras que foram apontadas na ação civil pública que ajuizamos. Então a Prefeitura reconheceu todas essas ilegalidades, se comprometeu após analisar a resposta da FUNAP, que a Prefeitura instaurou um processo administrativo disciplinar para apurar as faltas da FUNAP, a Prefeitura se comprometeu após analisar essa resposta da FUNAP e anular o concurso, isso até o dia 7 de janeiro de 2014 e a partir daí nós montamos, acordamos um cronograma para a realização do novo concurso, iniciando no dia 10 de janeiro com a deflagração de um procedimento licitatório para a contratação de uma empresa, desta vez não mais se valendo da dispensa de licitação. Foi uma das falhas apontadas pelo Ministério Público. E esse cronograma vai até a nomeação dos candidatos que se dará conforme acordado no dia 30 de junho de 2014, substituindo aí os contratados por excepcional interesse público por servidores concursados. E aí sim, encerrando esse ciclo, dando independência à população de Sousa, incluindo o critério da meritocracia aqui na Administração Pública Municipal de Sousa e cumprindo, enfim, a Constituição da República que prega o concurso público como regra e a contratação como exceção para situações excepcionais. Quer dizer que o candidato pode fazer a prova ou também pegar seu dedo de voto, não é isso? É. No que a prefeitura se comprometeu foi a anular o concurso e nesse próprio decreto de anulação estabelecer duas formas de ressarcimento aos candidatos. Os que desejarem fazer o novo concurso o farão sem mais desembolsar o valor da inscrição. E os que não desejarem deverão fazer um requerimento administrativo que será analisado pela prefeitura e culminará com o ressarcimento desse candidato. Há indícios, doutor Leonardo, que na conta da FUNAP não havia dinheiro no concurso. Foi feito um pedido de bloqueio que foi deferido pelo Poder Judiciário. Esse bloqueio não atingiu o valor total das inscrições e nós já indicamos outros bens da FUNAP a fim de que sejam bloqueados e de que seja garantido esse ressarcimento. De toda sorte, no termo de ajustamento de conduta a prefeitura se obrigou a ressarcir esses candidatos independente da sorte desse processo ou de outro que ela venha a ajuizar. Não tinha um dinheiro referente às inscrições dos candidatos? Não, na conta da FUNAP tinha um valor bem aquém do total que foi arrecadado. Doutor Leonardo, já que houve irregularidades até apontadas pelo Ministério Público após uma contratação claro que vai ser por licitação vocês do Ministério Público vão fiscalizar essa outra empresa que fará o certame? Com certeza. E ficou determinado no termo de ajustamento de conduta que cada passo do procedimento licitatório será comunicado ao Ministério Público via e-mail então cada passo do processo de licitação para a contratação dessa nova empresa será remetido ao Ministério Público que acompanhará em tempo real o caminhar desse processo e estará vigilante para que nada nenhuma intercorrência ocorra e que esse concurso efetivamente e finalmente ocorra.